Olá meus amigos, há muito tempo eu estou para fazer a gravação desse vídeo sobre a transposição do São Francisco que o eixo norte foi parado, foi obstruído, então eu ouvi de todas as partes as pessoas dizendo que é isso, que é aquilo então eu vou passar para vocês a minha opinião e vou mostrar nesses vídeos que eu recebi, que eu acompanhei pela net e tudo mais primeiro essa colocação de material aí, antes do eixo norte, o pessoal achando que era fake, não foi fake não meteram máquina lá e meteram terra e brita e fecharam a passagem da água, que vai para as bombas do eixo norte então é aquele detalhe, eu procurei saber, todo mundo que me acompanha sabe, eu tenho as pessoas aqui na nascente do São Francisco como eu tenho lá no Pontal do Peva, lá no nordeste, aonde o São Francisco passa e diz água e Sobradinho principalmente, e eu conversando com um amigo meu sobre isso, ele falou Mansur, tá, eu vou colocar para você de uma maneira que você vai entender você já ouviu falar da máfia dos carros pipa? eu falei, claro, o Brasil inteiro sabe disso então Mansur, eles param o eixo norte, que leva a água para a parte mais árida do nordeste, onde há mais necessidade e quer que volta a funcionar, volta a funcionar os carros pipa ah, mas como é que funciona os carros pipa, Mansur? aí ele deu uma aula para mim e eu fui obrigado a escutar e concordar, como eu sei que o Brasil inteiro vai concordar tá faltando água no município, tá faltando água no povoado, tá faltando água naquela comunidade o líder ou quem quer que seja da comunidade, vai atrás do seu vereador ou do vereador de simpatia e pede ao vereador que precisa do carro pipa, tem que levar água lá que nós estamos sem água o que o vereador faz? O vereador vai até o prefeito aí o prefeito vai, atende ao vereador mas veja bem, eu estou te atendendo, mas na hora certa você vai ter que me ajudar e esse retorno, esse rodízio tudo, aí volta ao velho voto de Cabresto o velho voto dos coronéis então, isso ele me passou, ainda me mandou uns vídeos, me mostrou algumas coisas eu falei, bom, isso aí nós já sabemos fazer o que? mas por que que tá parado? Por que que foi obstruído? aí eu fui pesquisar no ministério, eu fui pesquisar nas fontes do governo pasmem os senhores, que eu li, eu vou deixar o link na descrição do vídeo lá do site do ministério de integração do governo dizendo o seguinte, que as bombas foram paralisadas para manutenção porque houve desgaste dos rolamentos, porque isso, porque aquilo, porque lá, para lá, para lá e que só voltarão a rodar a partir de junho, depois da manutenção houve desgaste? Pode ser que houve mas, você acredita? tava tudo correndo tão bem, água chegando na torneira de todo mundo bom, eu não vou entrar nesse lado político da coisa porque eu não preciso nem dizer que todos vocês que me acompanham e assistem sabem para que lado que isso eu tomo o que eu quis trazer hoje para vocês foi o seguinte, me perguntaram por que parou? então, pelo governo, pelo que diz o ministério o eixo norte parou, porque as bombas de elevação deram problema nos rolamentos e estão parados para manutenção a empresa vai trocar rolamento, vai fazer uma coisa e outra mas que com certeza, possivelmente no início de junho já estarão voltando a funcionar se vai voltar em junho claro que o resto do pessoal do Nordeste vai receber essa água vai ser presas abaixo tudo vai receber como é que se diz, os açudes pesados que tem abaixo vão receber essa água mas até chegar lá, veja quanto tempo isso tem que estar parado veja quantos favores foram feitos quantos cabreços foram amarrados isso é uma coisa muito preocupante para nós aqui nós sabemos que o Nordeste Deus de sempre foi currar o eleitoral de muitos políticos eu não vou dizer partido aqui políticos foram e continuam sendo só que agora com a com a mídia com a internet com as pessoas tendo contato direto com aquilo que está acontecendo com as informações as coisas estão mudando mas a título de curiosidade eu volto para nós aqui Três Marias está com 97% a maioria das barragens do Brasil inteiro estão com 100% 98% é só você pregar na ONS no site da ONS eu vou deixar o link aqui também você vai lá e vai ver as surpresas estão todas cheias e no nosso caso aqui nós estamos na região de Pirapora se Três Marias fecha lá em cima nós ficamos no seco aqui embaixo porque nós só temos o rio Avaeté que ele tem o volume de água de acordo com o que Deus manda o São Francisco só vai começar a tomar uma quantidade de água depois o rio das Velhas que é na barra do Guaicuí a 22 km abaixo aí sim, aí ele toma volume que ele pega que ele pega que ele pega rio das Velhas, Ibiaí, Paracatu e Jequitaí aí vai pegando uma série de outros rios de capacidade e volume maior de água e ele vai se aumentando até entrar na Bahia, Nordeste e tudo mais então é isso meus amigos a preocupação que eu tinha era essa de mostrar para vocês o porquê parou porque o governo alega que as bombas estão com defeito e tem que ser dado manutenção para trocar os rolamentos isso o governo fala está no site aí o link está aí vocês vão acompanhar o nordestino sabe e fala que foi tudo parado porque eles estão tentando voltar com o sistema dos capitães de carro-pipa onde muita gente ganha dinheiro e muita gente fica devendo a favor então é isso olha está na hora das coisas mudarem está na hora de nós termos novos tempos a quem me perguntou por que está parado está explicado aí você conclua eu luto pelo meu São Francisco luto pela minha região aqui Pirapora é que é é uma região que depende muito de Três Marias se abre e fecha agora imagina lá embaixo imagina lá no alto né que vamos dizer assim lá no alto lá no Norte e Nordeste mesmo onde a água necessária está matar a sede não só da população como das plantações como dos animais eu sou a Paris Massur estou falando de Pirapora no Norte de Mendes um abraço a todos deixe seu comentário aí no vídeo se gostar se inscreva no canal vamos juntos vamos trocando essas ideias e conversando sobre tudo um abraço vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá